Olá, sou a doutora Ivna Cardoso, biomédica esteta, coordenadora da pós-graduação em saúde estética avançada do Instituto GPI, juntamente com a doutora Regiane Carvalho. A pós-graduação em saúde estética avançada foi um projeto desenvolvido para quem deseja se tornar o melhor no mercado da saúde estética. Dentre os diferenciais que essa especialização tem, podemos destacar os módulos de eletrocautério de ato de plasma e o de terapia capilar avançada, onde o aluno sairá com esse destaque ao sair para o mercado. A pós-graduação possui 585 horas, onde 64% dos módulos são práticos e o aluno ainda terá um módulo especial de simulação em atendimento clínico, totalmente supervisionado por nossos professores especialistas. Você, biomédico, enfermeiro, farmacêutico ou médico que deseja ser um profissional de excelência em saúde estética, faça sua pós-graduação no Instituto GPI. Legenda Adriana Zanotto